Ô Eduardo Costa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você, prazer é ouvir aqui, prazer falar contigo. Ô Vini, como é que você tá, companheiro? Um beijo pra você. Tudo certo, grande abraço. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui. Que isso, cara, eu que agradeço. Ô Eduardo, deixa eu te perguntar um negócio, você falou aí sobre a quarentena, né? Eu já ouvi uma entrevista sua falando que a quarentena pra você praticamente não existiu, né? Porque vocês, principalmente os cantores sertanejos, conseguiram ali se adaptar à quarentena, na realização das lives, vocês foram muito bem sucedidos nisso, principalmente lá no começo da quarentena. Mas essas lives, ao mesmo tempo, despertaram uma certa polêmica, né? Porque, primeiro pela bebida um pouco exagerada, né? Muitos cantores sertanejos te via bebendo muito durante essas lives e por algumas besteiras ali que eram ditas durante as lives e que geravam essas polêmicas. Você teve aquela muito famosa, falando um negócio lá da Taeme, né? Que repercutiu mal, aí depois falaram que você tinha até... Que o Leonardo não queria mais fazer live com você. Como é que foi essa história e qual o balanço que você faz sobre essas lives da quarentena? Então, ô Vini, primeiro, cara, assim, eu nunca gostei muito das lives, assim. Eu fiz... A minha primeira live, cara, foi uma tragédia total, assim. Eu fiz com o Leonardo e, cara, eu enchi a cara e eu bebi pra caramba. Mas eu não bebi, eu não bebi, eu não bebi durante a live. Eu comecei a beber antes. Já chegou mesmo. Você sabe, cachorro que acompanha pato morre apogado. Galinha que acompanha pato morre apogado. E, cara, quando nós chegamos na live pra poder fazer, a gente já tava todo mundo bêbado. Só que, não inventando uma desculpa pras coisas que nós fizemos, a live chama Cabaré. O Cabaré foi o projeto vencedor, que tem o nome de Cabaré, porque a gente falava uma putaria grande. E as pessoas que queriam assistir o Cabaré, elas pagavam o ingresso exatamente pra ouvir Groselio. E nesse dia, cara, a gente estava muito feliz, assim. Primeiro que já tinha três anos que a gente não fazia live. Então, eu e o Leonardo, muito feliz. E aí, cara, falamos pra caralho, ficamos bêbados. Só que o problema não foi esse. O problema foi quando eu falei da... Da Taeme. Filho da Taeme. Porque aqui em Minas Gerais, a gente tem uma coisa que é assim. Quando você vai na casa de uma pessoa e ela tem uma criança, um filho, você fala assim, nossa mãe, esse menino é muito bonito. Quando eu chegar lá em casa, eu vou pegar minha mulher e vou fazer um menino lembrando desse. Porque eu quero que meu menino seja tão bonito quanto esse. Só que você sabe, esses heitos, gente, é neto. Rapaz, se você for ouvir ele, você para com a vida. Porque tudo que você faz, inclusive caridade, eles metem o cacete em você, você quer prestar um pouco se puder para as caridades que você faz. Tipo assim, tudo que nós fizemos, nós arrecadamos toneladas e toneladas de alimento, máscaras, álcool gel, remédio. Arrecadamos mais de um milhão de reais para o Hospital do Câncer. Ninguém falou disso, Vino. As pessoas só falaram da coisa da criança. E o pior de tudo foi isso. A Taeme me ligou. A Taeme me ligou cheia de tristeza. Por quê? Ela também tem essa mania de falar isso. Na terra dela também eles falam isso. Sobre eu vou olhar esse menino e vou fazer um menino bonito igual esse. E muita gente achou que eu era um pedófilo, sei lá. E aí, cara, eu me senti mal demais, cara. Porque assim, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, parece que eu estou... Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de mulher e de mulher velha. Mulher velha tem o quê? 20 anos? Da idade de uma vaca, do meu. 22. Ô, louco! Meu Deus do céu. Uma vaca velha tem 22. Jesus amado. 22, exatamente. Então, cara...